Família Angolana, nós já sabemos onde é que está o Mangena, onde é que se encontra nesse momento o Mangena. Era só para avisar no senhor Laborinho, o chefe da poeira, o receado, o João Lourenço e outras pessoas que o Mangena citou nos seus lives. E nós estamos de olho em vocês. Estamos de olho em vocês. Vocês não têm que tirar a vida do Mangena, porque o Mangena só falou a verdade. O Mangena vos conhece de demais até a noite. O Mangena foi vosso trabalhador, trabalhou com vocês. Então ele como cidadão já não queria participar no banquete que vocês faziam. Ele preferiu se retirar, ele se redimiu, pediu perdão, não quero mais essa vida. E vocês estão a perseguir o senhor. Até estão a implementar crimes que eles nunca fez. Até estão a dizer que o Mangena roubou inchada, estão a meter também no processo. Isso só mostra que quem nos governa são diabos, são satânicos, vocês. O Laborinho, nós sabemos que é grande bandido, grande assassino. Eu não vou falar sempre, eu não tenho medo de vocês. O Laborinho é assassino e é chefe da poeira com receado e coluio com cara de porco. Nós estamos de olho em vocês. Ai de vocês, se fizerem qualquer coisa, não imagina. O mundo todo está a ver. O mundo todo, nós estamos a fazer aqui grandes trabalhos. Para vos sujar, vocês todos, o governo da Angola, como vocês já não têm mais vergonha. Então estamos a trabalhar para manchar mais a vossa imagem. Estamos a preparar um grande trabalho, uma grande manifestação para essa família Mangena. E para os presos políticos que vocês meteram no vosso calabouço. Estamos de olho em vocês. Ai de vocês se matarem, tirarem a vida do Mangena. Resistência aí, família. Tchau. Agora vou treinar. Não, eu vou treinar. Obrigado.